Senhor como nosso Salvador, nós estamos aceitando, gente, Deus como Pai. Nós estamos tirando toda a orfandade, todo o vazio, toda a sensação de não pertencimento, toda a sensação de não importância. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, a gente se torna filhos de Deus, filhos amados de Deus. Então, esta é a nossa verdadeira identidade. Então, todas as vezes que a sua personalidade, todas as vezes que o seu eu, todas as vezes que as circunstâncias tentarem te provar que você não é amado, que você não é importante, que você não pertence a nenhum lugar ou a ninguém, que você não é bem-vindo neste mundo, se lembre deste versículo. Se lembre que Deus te predestinou, Ele te deseja como filho. Você é filho de Deus, filho amado de Deus. Você só precisa reconhecer isso. Você só precisa aceitar isso e aí sim, moldar a sua vida com base nisso, partindo deste princípio. Ah, o Adrian falou que eu tenho a voz da Sandy. Muita gente diz isso, Adrian. Que eu pareço com a Sandy, que eu tenho a voz da Sandy. Falo que falta cantar como ela. Então, quando a gente começa a se firmar nesse princípio, gente, quando a gente começa a moldar a nossa mente com base nisso, a gente começa a ter o nosso coração que é fortalecido. Porque o que faz com que a gente fique com inseguranças, com dúvidas, com sensações, com sentimentos negativos, é justamente este jeito de pensar que o mundo coloca, que o mundo traz para a gente de que o outro é sempre melhor do que nós. De que não há um lugar para nós no mundo. Quem é que nunca teve essa sensação, né? Do tipo assim, eu não acho o meu lugar no mundo. Eu não sei muito bem qual é o meu lugar no mundo, o meu papel no mundo. Saiba que você tem um papel importantíssimo no mundo. E o primeiro passo para você reconhecer isso é você aceitar a sua identidade como filho de Deus. Filho amado de Deus. E como que a gente começa a trabalhar isso no nosso coração? Porque não é simplesmente você falar, ah, eu sou uma filha amada de Deus. É isso. Não. Para você se sentir filho, você tem que primeiro aceitar Jesus como o seu salvador. você tem que reconhecer Cristo Jesus como o seu amor, como a sua identidade, como a sua verdade. Você tem que crer nas palavras dele para que você passe, então, a viver aquilo que ele te amou para ser. E a gente só obedece aquilo que a gente conhece. A gente só obedece aquilo que a gente tem uma compreensão. Então, a gente primeiro precisa conhecer a Deus, conhecer a Cristo Jesus, para que daí a gente comece a se sentir motivado a obedecer a ele. E filhos obedecem os pais, ou deveriam pelo menos. Se a gente quer viver a vontade boa, perfeita e agradável do nosso pai, a gente precisa seguir os caminhos que ele destinou para nós, que ele escreveu para nós, porque ele sabe o que é o melhor para nós. Se somos filhos dele, filhos amados, você precisa o quê? Desenvolver a confiança de que ele sabe o que é o melhor para você. Porque ser filho, gente, não basta só você chamá-lo de pai, não basta só você querer obedecê-lo, você também precisa aprender a confiar nele. Ai, Paulo, Satanas Rosas Colombianas! Paulo, muito obrigada, querido! Glória a Deus, viu, pela sua vida, que Deus te abençoe muito. Muito obrigada por esta contribuição tão generosa aqui nessa live. Vocês estão conseguindo entender, gente? Vocês estão captando aí como é importante a gente realmente fortalecer a nossa mente e buscar pela Bíblia, pelas Escrituras Sagradas, a gente procurar abastecer a nossa mente, o nosso coração, daquilo que nós realmente somos. A gente buscar compreender quem é Deus. A gente tem que buscar, sim, esse entendimento. É claro que Deus, na sua completude, a gente não vai conseguir entender, a gente não cabe dentro da nossa cabeça, porque a nossa percepção, ela é muito limitada. mas a gente precisa conhecer o nosso pai, porque é da vontade dele, inclusive, que a gente o conheça. Então, a gente precisa se fortalecer nele para que a gente comece realmente a desenvolver esta confiança nele. E isso deixará o nosso coração muito mais tranquilo. Isso nos deixará muito mais confiantes. Esté, decidi fazer um jejum de dois meses com uma menina que quero me relacionar. Que legal! Muito bem, Cauã. Parabéns. Como mantenho o jejum? Jejum de alimento, você diz? Olha, por que você não faz um jejum, sei lá, meio período? Porque dois meses é bastante, né? A não ser que você faça um jejum com acompanhamento médico, eu recomendo, Cauã, que você faça, por exemplo, você pode fazer um jejum, assim, por horas, né? Por períodos. Então, sei lá, você todos os dias, você não come mais a partir das 17h30, sei lá, das 5h30 da tarde. Aí você, quando der 5h30 da tarde, você faz, sei lá, a sua última refeição, 4h30 ou 5h, pra que quando der 5h30, você já esteja sem ingerir nenhum alimento. Você faz uma oração e você apresenta, né, essa intenção de se relacionar com essa menina, que provavelmente, talvez, seja aí sua futura esposa. E aí você fica em oração. Eu acho que poderia ser dessa forma. Ah, tá. Ah, então pode ser assim também. Escolher 3 dias na semana e ter só uma refeição, que seria o almoço. Eu acho que dá... Eu acho que é tranquilo. Fazendo uma refeição, eu acho que já é tranquilo. Tá bom, amores? Então, o jejum, ele é muito pessoal, né? Quem gosta... Quem fala muito sobre jejum, gente, é o Subirá. Procurem depois palestras dele, porque ele explica bastante sobre jejum. Ele tem... As falas dele são bem interessantes sobre isso. Ele entende muito do assunto. Ele é um estudioso do assunto. E eu sou um pouco leiga. Então... É... Procurem lá. Acho que é Pedro Subirá. Subirá jejum. Já vai aparecer com certeza. Bom, amores. Então, eu queria... É... Continuar aqui a leitura de Efésios, tá? Eu li agora até então, até o versículo 8. E agora eu vou prosseguir. E vou pular pro versículo 11. Olha só. Hum... Gente, olha como eu sou ruim de nome. É Luciano Subirá. Eu falei Pedro. Ai, gente, tô doida. Ai, gente, socorro. É Luciano Subirá. Procurem... Quem quiser saber sobre o assunto jejum, procura lá no YouTube. Luciano Subirá. Coloca jejum. Vai ter vários conteúdos sobre. E eu...